Abra o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus A paz do Senhor, sou aqui, Júnior Oliveira, falando Bom, uma experiência incrível, eu tô gravando aqui com a Excelência Music Um projeto incrível estar aqui, junto com amigos e tal, gravando músicas E trazendo uma mensagem de amor, né? De paz É Natal, domínio Jesus A estrela que brilha no céu, nos conduz Foi uma experiência sensacional, é um projeto maravilhoso Acredito que vai ficar incrível, né? E foi maravilhoso estar aqui com todos vocês, louvando e adorando ao Rei, Jesus Pra mim foi uma experiência maravilhosa participar do projeto de Natal Aqui da Excelência Music, junto com meus amigos, meus irmãos que estão aqui E é um privilégio estar fazendo o melhor para o nosso Deus Através da Excelência Music, Deus abençoe sempre, em nome de Jesus Bom, galera, a experiência é a melhor possível Tudo muito bem executado, graças a Deus Nossos amigos aqui, todos que participaram Foi bênção pura e vamos esperar sair, que eu tenho certeza que vai bênção a muita gente Olá, é um prazer estar aqui novamente, juntamente com meus irmãos, meus amigos Apresentando mais um projeto a vocês Então, fica ligado no nosso vídeo, se inscreve no canal, fique atento Ativa o sininho, que está saindo coisa boa por aí Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz Vamos cantar, juntos louvar, aleluia